Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Que dão a sua passada e contribuição E hoje o bloco da capoeira está tendo 10 anos trazendo essas figuras Desce alto e o comando Pois viva, 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 capoeira Diga aí, viva, 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 viva Desce alto, coloca os mais pra cá Viva, 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 viva Acaba o lugar de novo Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL